Após denúncia, a polícia militar foi até um sítio da cidade e se deparou com muitos pés de maconha no quintal da casa. Segundo a polícia militar, não foram contabilizados quantos pés da droga foram apreendidos. Ainda segundo os policiais, cada um tinha cerca de um metro e meio de altura. A planta já estava em processo de secagem na cozinha. Os policiais disseram que o suspeito, que foi preso em flagrante, é da África do Sul, mas vive no Brasil já faz alguns anos.